Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, que seja um bom dia, que seja uma boa tarde, uma boa noite, tá? Estou mostrando aqui um pouco das minhas plantas para vocês, tá? Olha só que paisagem linda, maravilhosa. O dia hoje está nublado e olha só, coisa linda, né? A natureza de Deus é perfeita. Eu quero deixar aqui um pequeno versículo da palavra de Deus para vocês, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que o Senhor Jesus não deixe faltar nada em nossas vidas, nada na nossa mesa, porque Ele é bondoso e é misericordioso. Olá pessoal, hoje eu trouxe mais uma novidade para vocês, como vocês estão? Estão bem? E eu acredito que sim, né? Que sejam todos bem-vindos ao canal Cleodinei Alves. Hoje eu trouxe uma novidade de um doce de banana, feito na panela de pressão, gente, uma delícia! É um doce espetacular e tenho certeza que vocês vão amar. Aqui eu já quero deixar meus agradecimentos a todos os meus inscritos, a todos os meus... a todos os amigos do canal, que Deus abençoe a vida de todos vocês com muito carinho, a todos meus membros, que Deus abençoe ricamente também, tá bom? Então vamos largar de conversa e vamos para o vídeo. Pessoal, aqui tá minha panela de pressão, aqui tá o açúcar, aqui tá minhas bananas que estavam na geladeira, aqui nessa garrafinha tem água e aquele outro potinho ali eu tenho o cravo, tá gente? O cravo da Índia. E aqui nessa panela eu vou colocar um pouco de açúcar, tá? A gente vai colocar um pouquinho de açúcar no fundo da panela, não é muito açúcar porque a banana é bastante doça, tá pessoal? A gente vai dar espalhadinha, tá? Ó, no açúcar. E aqui eu vou descascar minhas bananas e vou colocar aqui dentro e volto mostrando pra vocês, porque eu tô segurando o celular com a mão e trabalhando com a outra, tá pessoal? Volto já. Pessoal, cortei todas as minhas bananas, coloquei aqui na minha panela de pressão, olha só como elas estavam bem madurinhas, tá? As cascas tá ali que eu utilizo pra colocar em planta. E aqui, pessoal, agora eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar por cima, tá gente? Ó. Da nossa banana, tá bom? Eu ia fazer uma receita grande, só que... Depois eu resolvi fazer uma receitinha pequena, porque como esses dias eu vou ficar sozinha, é... Eu não utilizo tanto doce, tá? Olha só. Aqui eu coloquei, tá? O açúcar. Não precisa ser muito, porque essas bananas, elas são muito doces. Isso aqui é banana marmela, tá? Eu utilizo muito ela pra fazer doce. Aqui por cima, agora, A gente vai tá colocando o cravinho, tá? Fica a gosto de vocês, é opcional, tá gente? Não é obrigado você colocar, que tem gente que não gosta. Aqui em casa, são poucas pessoas que gostam de cravinho, mas como os que não gostam, não estão aqui esses dias, eu vou colocar, tá bom? E aqui agora, pessoal, eu vou colocar 250 gramas de água, tá? Quando a receita é grande, a receita que eu já sou prática em fazer, é um litro de água que a gente coloca, mas como é poucas bananas, vou colocar 250, tá? ML de água, e vou levar ao fogo, na pressão, tá? Vou colocar ela no fogo, pra ela pegar a pressão, é de 30 a 35 minutos, pra ele ficar pronto, tá bom, pessoal? E assim que ele estiver pronto, volto, mostrando pra vocês como ficou essa delícia, tá bom? E você que está aí, já vendo esse vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, compartilha, comenta, deixe o seu joinha, tá bom? Compartilhe pro máximo de pessoas que você puder, não esqueça de assistir os anúncios, gente, tá bom? Assiste os anúncios, assiste o vídeo até o final, pra ajudar no crescimento do canal. Fico muito agradecida se vocês fizerem isso, tá bom? E assim que o nosso doce estiver pronto, volto mostrando pra vocês essa maravilha. Pessoal, voltando aqui com vocês, pra mostrar o resultado do meu doce de banana, feito na panela de pressão. Olha como está aqui dentro, pessoal, ó. Aqui, agora, eu vou estar colocando ele nessa vasilha, tá? Ó. Olha só, pessoal, como ficou o meu doce de banana, tá? Ficou essa maravilha aqui, ó. Ele fica dessa cor, feito na panela de pressão, bem dourado, tá bom? E não gruda também. Não gruda na panela. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, tá bom, meus amores? Aciona o sininho de notificações, só se você não perde nenhum conteúdo que a gente colocar no canal. E eu vou voltar aqui mostrando pra vocês, tá? Eu experimentando essa delícia, tá bom, meus amores? Olha só que lindo, gente. Tá delicioso, ó. Olha esses pretinhos aí, pessoal. É o cravinho, tá? Que a gente colocou aqui. Eu amo doce com cravinho. Meus amores, voltei aqui com vocês. Aqui eu vou experimentar, tá? O meu doce de banana, tá, gente? Olha só. Que delícia, gente. Pessoal, tá muito gostoso, ó. Tá uma delícia, uma delícia mesmo. Vou tirar aqui mais um pedacinho, tá? Pessoal, tá muito delicioso. Não tá aquele doce demais. Não tá aquele doce enjoativo, tá bom? Porque eu não coloquei muito açúcar nele. Minha banana tava bem madurinha, tá? Então, você que tá vendo esse vídeo, deixa aí aquele joinha maravilhoso pra mim, tá bom? Vocês podem fazer essa receita que vai dar super certo. É uma receita fácil e prática de fazer. Eu fiz com a banana marmela, tá, gente? Mas você pode fazer com qualquer banana que também dá certo. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores!